Feliz quem se apoia no Deus de Jacó Feliz quem se apoia no Deus de Jacó O Senhor faz justiça aos que são oprimidos Ele dá alimento aos famintos É o Senhor quem liberta os cativos Feliz quem se apoia no Deus de Jacó Feliz quem se apoia no Deus de Jacó O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor faz erguer-se o caído O Senhor ama aquele que é justo É o Senhor quem protege o estrangeiro Feliz quem se apoia no Deus de Jacó Feliz quem se apoia no Deus de Jacó Quem ampara a viúva e o ófano Mas confunde os caminhos dos maus O Senhor reinará para sempre Ó Sião, teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos Feliz quem se apoia no Deus de Jacó 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 Feliz quem se apoia no Deus de Jacó